Você não tá entendendo por que que eu tô olhando pra você aqui, uns segundos olhando pra você, e você não vai entender enquanto eu não falar, é claro. Mas é o seguinte, essa capona bonita que você viu aí, bacana, né, bacana, tá? A maioria das pessoas aqui do canal só vem, claro, no canal, lógico, quando é pra ensinar alguma coisa, como fazer isso, como desenhar um olho realista, como... Aí as pessoas vêm pro canal, é lógico, né? Mas alguns que eu considero esses realmente, realmente, meus amigos, mesmo que o título não é como fazer alguma coisa, mesmo assim eles vêm pra, sei lá, pra dar um alô, pra dar uma atenção, tá? Que é realmente as pessoas que estão engajadas com esse vídeo. Então, se você não tá engajado com esse canto de conteúdo, se você não tá engajado com esse canal, se você só quer mesmo, só o mesmo conteúdo, então você já pode deixar o seu dislike, tá? Por quê? Porque esse vídeo aqui não vai ter conteúdo. Esse vídeo é um vídeo pra mendigar. Mendingar! Já ouviu falar mendigo de like? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Esse vídeo é um vídeo pra pedir like. Isso mesmo, é isso mesmo, tá? Eu andei... É porque a gente participa aqui do curso aqui do YouTube, tem um meio monte de parada aqui que o YouTube manda pra gente, e ele pede pra gente pedir curtida, tá? Porque é assim que tá funcionando o YouTube. Ele recomenda e coisa e tal. Beleza, não vamos entrar em coisas técnicas, não. É simplesmente isso. Eu vim aqui fazer esse vídeo pra você, tá? Eu sei, eu sei que essa capa... Eu menti na capa, tá? Mas se não fosse assim, tu não vinha. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala, seja homem, seja mulher. Tu ia vir aqui nesse vídeo? Não ia. Porque tu só vem no vídeo pra aprender alguma coisa. Tu não quer ver essa cara ridícula aqui? Claro que não. Você tá certo. Mas você tem que entender uma coisa. Você e outras pessoas que ainda não conheceram o canal, precisa de você. O que você tem que fazer? Clicar no gostei. Sempre assim, ou não gostei, faça qualquer reação. Ou gostei, ou não gostei. Reaja ao vídeo. Beleza? Até por amor de Deus. Reaja ao vídeo. Beleza? Por quê? Porque os canais... Para... Analisa aqui comigo. Os canais de... Que dá sacada mesmo. Canal de tutorial. Canal que realmente ensina. Esses canais estão morrendo. Estão perdendo pra canal de piada. Estão perdendo pra canal de... Você vai ler o canal lá do... Não vou falar o nome dos caras aqui pra não ficar retreta. Não é? Mas você pode prestar atenção. Tem um cara lá comendo bosta. O cara tá comendo bosta. Chega a ter um milhão de visualização. Um milhão. E gente clicando em gostei. Tem gente clicando em gostei. Tem gente comentando. Aí o que o YouTube faz? O YouTube vai indicando pra mais pessoas. Porque é assim que funciona. Chega um lá. Cá, 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 cá. Achei legal esse vídeo. Esse cara é maluco. Nossa, como é que esse cara tem coisa de comer bosta? Aí o cara... Aí dá não gostei, né? Ah, segue hoje. Não sei o quê. Oh, roa. Coloca umas emojinhas carinhas e tal. Aí os algoritmos do YouTube... Ele não entende que aquele conteúdo é um conteúdo bosta. Ele não entende. Sabe o que ele faz? Ele recomenda. Você tá lá. Eu tô aqui no meu... No meu canal aqui. Eu tô aqui na timeline. A gente precisa que não tá aqui... Uma coisa horrível aqui na minha timeline. Né? Por quê? Porque o YouTube recomendou pra mim. Porque eu gosto? Não. Porque um monte de alienado faz com que esse conteúdo se espalhe. Beleza? Então tá aqui. Você que é um cara cabeça. Ou uma mulher cabeça. Quando fala homem cara, a mulher fala o quê? Ah, cara? Não sei. O que é que você faz? Pra poder... Com canais de conteúdo bacana. Que realmente ensina. Canal de tutorial. Tá? Pra que esses canais tenham força. Você precisa reagir, cara. É um vídeo. Eu sei que não é de seu costume. Eu sei que não é de seu costume. Comentarem vídeo. É... Mas pelo menos gostei. Pelo menos dedinho assim. Pelo menos. Dá uma tricadinha assim. Dedinho. Parece que tem uma ferida na ponta do seu dedo. Não tem. Eu tenho certeza que o seu dedo tá sadio. Beleza? Cara, tem gente que dá clique. Tem gente que dá gostei com o pé. Eu já fiquei sabendo. Com o dedão do pé. Isso mesmo. Pessoa tem um problema. Não tem as mãos. O cara vai com o pé. Tem gente que escreve com o pé. Tem gente que dá gostei com o pé. E você tem as duas mãos sadia. Dá um gostei no vídeo, cara. Reaja ao vídeo. Beleza? Tem esse vídeo aqui. É um vídeo de mendingação. Tá? Um vídeo pra mendingar. É uma apelação. Eu falo aqui em nome de todos os criadores de conteúdo aqui da internet, do YouTube. Beleza? Pessoas aí que ensinam a tocar violão, ensinam a tocar piano, ensinam a cantar, aula de canto. Tem tudo nesse YouTube. É uma faculdade completa. Tá? É o YouTube. Mas acontece que esses canais de tutorial estão perdendo força. Os caras estão desanimando. Pensa em vocês. Entendeu? Aí os caras apelam, criam um curso e vendem o olho da cara. Por quê? Porque ele vê que no YouTube não está compensando. Porque o YouTube não dá dinheiro. Pensa. É a verdade. Tá? Pra você chegar a ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter um canal gigante. Então você trabalha por amor. Se você não for trabalhar pensando em ganhar dinheiro, você não ganha. Você não trabalha. Porque o dinheiro do YouTube é no futuro. No futuro você pode ser que você ganhe dinheiro. Por quê? Porque quando o seu canal estiver grandão, batendo milhões de views, aí você pode ganhar dinheiro. Mas enquanto é... Não. É só trabalho. A gente continua porque a gente realmente gosta. Por quê que eu não paro aqui no YouTube? Porque eu recebo depoimentos. Pessoas que... Que cadeirante. Pessoas que é cadeirante, cara. Às vezes o cara não tem... Não pode sair na rua e manda mensagem pra mim agradecendo porque tá em casa, sem fazer nada, tá lá assistindo meus vídeos e tá aprendendo a desenhar. Beleza? Mas tem quantas pessoas estão aí nessa internet que não chegou a conhecer um material como esse aqui? Então depende de você. Quando você curte, quando você reage ao vídeo... Ah, não quero comentar. Só curte, então. O que acontece? Quando você reage ao vídeo, o YouTube mostra pra mais pessoas. É assim que funciona. Então aqui é um vídeo só pra você que chegou até aqui. Não me decepciona, cara. Por favor, né? Reage a esse vídeo. Dá um gostei aí. Porque você vai estar ajudando uma pessoa. Você pode estar perfeito aí. Mas tem gente que tá precisando de um conteúdo desse aqui pra sua vida fazer sentido. Tem pessoas que estão com depressão. Nós temos aí depoimento de pessoas que melhorou da depressão fazendo desenho, aprendendo uma arte. Beleza? Então isso aqui, um tutorial na internet, uma dica, um curso na internet, não é simplesmente um curso em si, não. Ela é transformação. Você vai levar transformação pras pessoas. Mas isso depende de quem? Depende de nós. De mim. Depende de você. Eu tô fazendo a minha parte. Tô fazendo aqui a minha parte. Fazendo um vídeo. É certo. Quem manda na sua vida é você. Ninguém manda na sua vida. Você é o cara. Você não manda. Ninguém manda em você. Você é o voluntão. Não faça isso, bebê. Não faça isso. Eu vou te dar uma pergunta pra você. O que é que tem no seu peito? O que é que tem no seu peito? Tem uma pedra ou tem um coração? Eu tenho certeza que seu coração é de carne, igual o meu. Então, por favor, né? Não vai sair desse vídeo e não vai dar uma curtida, cara. Eu vou ver quantos views vai ter esse vídeo. Eu vou ver quantas visualizações vai ter esse vídeo. Olha só. Mil visualizações? Cara, mil curtidas. Esse era o certo. Ah, mas eu não gostei. Então, dá não gostei. Faça qualquer coisa, filho. Reaja ao vídeo. Eu tô te pedindo pra você reagir ao vídeo. Não é pra você gostar desse vídeo, não. Você pode odiar esse vídeo. Mas fala que odiou. Eu não gostei desse vídeo porque você tá com uma cara muito ridícula. Dá um bafo aqui que eu tô sentindo aqui. Entendeu? Fala qualquer coisa. Igual um colega aí. Colega não. Inimigo. Passou no meu ouvido e falou, você é um cocô. Mas, beleza. Fiquei chateado, tá? Na época, né? Não ouvi no canal, começando. Hoje eu entendo. Qualquer merda que a pessoa falar aí é lucro. Tá? Eu entendi isso depois que eu conheci. Que eu estou estudando no YouTube. Tá? Qualquer reação. O cara pode chegar aí, cocô. Não tem problema. Cocô. Mas os algoritmos entendem que o cara reagiu. Então, se o cara reagiu, ele achou um cocô. Mas o outro lá vai achar uma coisa boa. Então, inclusive, essa pessoa até pediu desculpa depois. Acho que Deus cobrou dessa pessoa. Tem condição. Porque eu coloquei lá embaixo. Não entendi. Aí ele falou, eu me desculpe. Então, acho que o cara tava, né? Com a vida. Aí ele falou, o primeiro idiota que eu achar aqui, eu vou xingar. Aí pesquisou lá na internet. Me achou e falou, e você mesmo? É porque acontece muito isso. O hater, tal do hater. Enfim. Acho que deu pra nós entender. Deu pra nós conversar. É só esse vídeo chato mesmo. Pra te pedir, pelo amor de Deus. Se der 100 visualizações desse vídeo. Para. Sem curtida. Ou sem reação. Assim ou assim. Se deu mil. Mil. Ou assim ou assim. Vamos reagir, cara. Vamos reagir aos vídeos do tutorial. Pega uma regrinha assim. Não, eu vou ver esse vídeo aqui. Eu vou clicar aqui. Não gostou? Não gostei. Gostei? Gostei. Só isso aqui. Só o dedinho assim. Dedinho. Só o dedinho. Tá bom? Espero que você entenda. Colabore. Colabore. Beleza? Faça de quanto que é uma doação, uma caridade que você está fazendo para o próximo. Você está levando essa mensagem para mais pessoas. Quando você reage, o YouTube tende a mostrar. Recomendar. É assim que funciona. Beleza? É só um desabafo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Fica no gostei, fica no gostei!